Música O que é isso aí, Nico? É tabuada, matemática. É a nossa lição de casa, tem que fazer um celular. Antes de andar de skate, uma barra de proteína. Essa daqui é da hora, de chocolate branco com matcha. Tô, trouxe pra ser rápido. É mesmo? É isso aí, hein? O legal é que aqui no Japão tem um monte de coisa com sabor matcha e é tudo da hora. Agora vamos andar de skate. Muita gente tá perguntando pra mim, cadê o Nico nos vídeos? Cadê o Nico? O Nico estava machucado, ficou algumas semanas sem andar. Agora ele já tá conseguindo andar de novo, 100%. Só que tá muito frio. Dá até dó de levar ele pra andar. Mas agora estamos na missão de novo. E acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal e deixa o seu like. Que na Góia aí vamos nós. Música É que aqui no Japão falam que tudo é o contrário. Esse aqui, ó, o caminhão andando de ré. Música Olha o estado, ó. Nossa. É assim que trabalha o videomaker no inverno aqui no Japão. Agora a gente tem que comprar uma luva pro Nico. Oh, meu Deus. E tá muito frio. Ah, tá caindo sozinho, ó. Música Ah, de primeira. Não tão bonita? Não. É feia essa roupa. Ah, pensei que tava bonita. Música 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 Isso aqui é como se fosse a 25 de março de Nagoya. Tem tudo aqui, ó. Aquele negócio aqui é mó da hora. Música A mulher veio brava ali com o rato, falando assim, não pode filmar, sabe por quê? É tudo falso. O braço. Esse daqui é o seu primeiro jefe na rua, hein? Ó, você caiu em cima, foi certinho. Agora, ó, é só você não deixar o corpo pra trás. Você vai conseguir tentar ainda? Vi a punha, tá. Vai conseguir? Vai conseguir? Vai conseguir? Ai, eu tô no mesmo lugar. Mesmo lugar? Quer parar? Não. Esse daqui é o seu primeiro jefe na imagem aqui, ó, porque ele gosta de ver. Ai, quase. Poo, agora. Mesmo que eu ia encostar a mão da John? Aham. Parabéns. Mostra aí o dinheiro que você ganhou. Ah, vamos comemorar. Ah, beijo. E o papai, que tá tão orgulhoso que tá mais drenado que o filho? Não tem nem como, né? O primeiro flipinho na rua. Geralmente, eu dou cinco tentativas ou dez pra ele pra acertar as manobras. Eu pensei que ele ia acertar rápido, só que demorou, acho que, quase trinta tentativas. Aí, no meio, eu falei pra ele assim, ah, vou aproveitar, vou fazer os shorts. Aí, ele acertou, passou de cinco, mas ele mereceu, né? Bateu a mãozinha no chão, mas foi muito bonitinho. Antes eu pulava o gap assim, agora eu tô, agora eu consegui pular o gap inteiro, assim. E é por isso que você vai ganhar um presente que você queria. Esse. Esse aqui é o dia. Ichigo Budô Caramelizado. Ichigo é morango, Budô é uva. Pim, pom! Que legal, Itutsu. Eu quero. Nossa! Gostou? Uhum. É, eu fiquei com vontade. Nossa, é mó bom! Esse aqui é o topinho. Não cabe moeda ali. Bebe, chato, turu, turu, bebe, chato, turu, turu. Vou querer. Esse aqui? É. Tá. Ó, que legal. Você escolhe tudo certinho. Agora vamos ver a mágica acontecendo. É saindo fumaça? É. Agora tá quente, hein? Ó, já tô vendo um pouquinho. Olha lá que da hora, ele fica mexendo ali, ó. Olha lá, tá formando. Tá formando muito rápido. Oi, que da hora. Da hora, hein? Você pegou uma flor. Vamos ver se vai sair uma flor certinho. É, vamos ver. Como pode, né? Vamos ver se vai sair uma flor certinho. Olha lá, olha que legal. Ele fica formando um risco. Olha que bonito. O que ele faz? É estiloso esse aqui. É estiloso? Olha que da hora. Ih, vem daqui, vem cá. Tô vendo, tô vendo. Meu, que da hora esse negócio. Meu Deus. Nossa, ele é bom. É gostoso? Deixa eu ver. Link, esse é um liso pra mandar um monte de olho. Vai. Quase. Nico, você me leva naquele restaurante que você comeu uma vez num vídeo, que tem uns pãozinhos mal gostosinhos? Pãozinho gostoso. Nossa, aquele pão é muito bom. Nossa, Nico, tá frio demais, hein? Sorte que nós veio agora aqui comer, hein? Acertou o flipão. Agora vamos comer uma comida quentinha, um pãozinho. Esse daqui também é da hora. Só que aí o rato fica assistindo os vídeos. Como eu tava lá em Barcelona e vocês foram lá sem a minha presença, agora eu quero ir. E é aquele ali, ó. E esse daqui é bom, ó. Aquele ali, ó. E esse? Esse aqui que vem com ovo? É, muito bonito. Esse aqui, ó. De machá. Muito bom. Nunca tinha comido. Pão de machá é novidade, hein? É, tipo, machá e chá verde, né? E, ó, no começo do vídeo ainda eu falei sobre o... Ah, é, a proteína de chá verde. Hum, minha língua, velho. E o pãozinho bom, hein? Ó, a primeira vez que eu tomo um kick-out de restaurante, hein? Esse foi inédito. Não consegui filmar nada dos pratos, mas eu tiro umas fotos. Se liga nisso aqui. Ó, olha esse outro. De peixe. Um prato gourmet. Aqui, ó, o do Nico. Echiada. Olha o do papai. E aí, você curtiu o rolê hoje? Eu também gostei muito. Mas deixa eu falar pra você. Parabéns pelo primeiro pipão na rua. Foi top. Fechou? Gostei muito. Esse aí, ó, vai dar futuro, hein? O que que nós falamos pra vocês, cara, que tá assistindo aí? Pra se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho.